um temor a Deus a pastora Rinalha meus queridos é inacreditável que você verá aqui nesse vídeo é algo de você parar e repensar os conceitos de cristão que estamos tendo ou que estamos vivendo nesses últimos dias são pastoras que estão se apostatando da fé são pastoras que estão envergonhando o evangelho de Cristo e hoje você vai ver a vergonha a vergonha que causou Rinalda Carvalho é inacreditável é inacreditável o que você verá aqui vai definir de uma vez o seu pensamento sobre essa suposta pastor se você não ficar abismado com esse vídeo que você vai ver aqui se você não ficar revoltado com o que você vai ver aqui eu lamento te dizer nada mais te revolta nesse mundo cristão então pois bem antes de prosseguir seja bem vindo sua presença aqui pra mim é um prazer deixa o seu comentário aqui vamos estar respondendo os seus comentários você pode me dar o like nesse vídeo se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificação da opção de todos e aquele recado que vai mudar a sua vida se você quer ganhar até 5 mil reais por mês usando apenas o seu celular sem sair do conforto da sua casa eu vou te indicar você entrar neste link aqui agora entra aqui neste link que fala diretamente no whatsapp com o Lucas você quer ganhar até 5 mil reais por mês usando só o seu celular sem sair de casa entre neste link aqui que Deus vai abençoar muito a sua vida quantas histórias ou testemunho você já ouviu falar de pastor que entrou dentro de um cabaré numa casa de prostíbulo para evangelizar alguém para evangelizar uma mulher da vida que estava lá quantas vezes você ouviu essa história que Deus mandou passou a sair da sua casa a andar numa festa para tirar alguém de lá eu não duvido que isso aconteça eu não duvido que isso venha a ser verdade mas também existe coisas que nós sabemos que é mentira que nós sabemos que é apenas vontade da carne de estar dentro de uma festa mundana sendo a pessoa cristã a Renata Carvalho ela faz exatamente isso veste a sua roupa chique coloca o seu melhor sapato pega a sua bolsa mais cara enche a sua cara de reboco de maquiagem e vai pôr um baile funk na casa das amigas dizendo que é para evangelizar e isso que me mata de raiva uma pessoa que se diz pastora sai da sua casa toda produzida dizendo o que dizendo que vai evangelizar mas ela vai evangelizar nas festas badaladas dos seus amigos ou das suas amigas seculares eu vou jogar um vídeo para você ver que vai parafrasear o que estou falando veja esse vídeo é meus amados realmente essa pastora Renata Carvalho mais conhecida como pastora do Pix não tem nenhum temor a Deus a pastora Renata Carvalho participou de uma festa regada a muita bebida a muito funk mulheres vestidas indecentemente seminuas aí no outro dia ela quer pôr a mão na sua cabeça fazer oração dar profecias tem muita gente dentro da sala vem ensinar chegarem e que a gente dança essas foram minhas amigas minhas amigas da academia desde muito tempo ela achou mais certo esse papai noel que nem a ansiedade matar ela porque eu estou olhando para uma jovem que tem passado por várias decepções então eu não acredito nesse papo eu não acredito nisso que ela está dizendo eu não acredito que a pessoa vai sair da sua casa para ir a uma balada para ir ou até uma festa para evangelizar porque tem tantos outros momentos para fazer isso momentos mais convenientes momentos melhores para estar realizando esse trabalho porque que exatamente no momento que está rolando uma festa no momento que está rolando uma balada e isso vem a acontecer eu não consigo entender como as pessoas ainda conseguem acreditar nesse papo como as pessoas conseguem engolir isso como normal e ela está dentro de uma balada dentro de um suposto baile funk acontecer na casa dos seus amigos pessoas mulheres pependo dançando sensualizando e aí ela vem dizer que estava ali evangelizando evangelizando e vai sair dali e vai sair daquele lugar como diz o rapaz do vídeo que eu achei esse vídeo tiktok se eu soubesse o canal no youtube divulgado vai sair dali vai para a igreja jogar a mão na cabeça dos fiéis revelar aos fiéis vai levar uma ordição para os fiéis porque essa mulher não tem bênção para oferecer ela está vivendo como ovelha como louco em pé de cordeiro ela é louco quando quer e cordeiro quando convém porque ela vai para as festas vai para os balifunk balifunk eu falo na casa das suas amigas é seculares vai para os bairros para as festas regada bebida e a sensualidade mas quando convém ela vai para a igreja pedir o pix vai para a igreja pregar vai para a igreja revelar se Deus está no meio disso se Deus está no meio disso eu fico com as minhas dúvidas porque infelizmente muitas pessoas usam de má fé para ganhar o seu dinheiro usando a sua fé isso é a mais pura realidade a mais pura realidade ficamos de olhos abertos com essas pessoas porque os lobos também se parecem com o cordeiro revela prega bonito canta bonito revela a sua identidade e o seu CPF revela tudo mas a sua vida está pior do que o chiqueiro esse é o vídeo de hoje que você possa ser ser abençoado possa ter seus olhos abertos nesse vídeo até uma próxima que Deus abençoe muito a sua vida tchau 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 Obrigado.